Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, tudo bem com vocês? Bom, galerinha, esse é o nosso terceiro e último vídeo dessa série de revisão das duas primeiras semanas da turma Telegram. Esse vídeo vai ser bem curto, os outros foram bem longos, obrigado a quem pôde assistir, mas terão tempo ainda de rever porque vai estar o link no canal de vocês o tempo todo. Olha só, vamos retomar aqui nossas conversas, foi uma bem rápida, bem prática. Deixa eu melhorar aqui o nosso slide. Ok, pronto. Bom, mais uma vez, retomando as nossas conversações, nosso curso é 100% online, aulas postadas no YouTube e linkadas no Telegram. Falamos sobre isso, leitura também, estamos lendo mais um livro, que é Educação Clássica, livro excelente para quem dá de educação ou para quem quer pensar na educação de filhos, primos, parentes, irmãos, ou da sociedade como um todo. A Educação Clássica é baseada na educação cristã e caseira, é um livro show de bola, recomendo a leitura. Nossos canais, nossos dois principais canais de uso aí, YouTube e o Telegram. Já falamos, já respondemos, também já citamos esse material, já passamos o percurso sobre a história da língua portuguesa. Obviamente, a gente faz aqui alguns recortes. Quem quer, quem tem interesse em conhecer um pouco mais de qualquer assunto, sempre é bom pesquisar. Entendemos depois o material para indicações de conteúdos na internet. Agora, vamos finalizar aqui com essas questões que estão lá na internet. Vamos parar uma exibição e começar outra. Show de bola. Os recursos que a gente vai aprendendo a usar no dia a dia. Aqui. Estão vendo a telinha aí, né? Sala de Língua Portuguesa, um site que trouxe algumas questões para a gente. Como eu comentei, as questões já vêm gabaritadas para facilitar até esse nosso diálogo remoto, online, à distância, né? Vamos chamar assim para simplificar o processo. Exercício sobre história e origem da língua portuguesa. Preencha a crujadinha com línguas originadas do latim. Espanhol, romeno, italiano, francês. Vamos ver o que o gabarit traz para a gente. A gente vai, olha, espanhol, catalão, romeno, italiano e o francês. São línguas que são originadas da língua latina. E você pode notar que alguns a gente tem alguma facilidade de compreender. Não 100%, mas o francês a gente compreende alguns termos, algumas expressões. Alguns gostam de tentar imitar espanhol, italiano. Ficam línguas ali, hermanas, como eu disse. Então, questão 2. Observe o grupo de palavras e agrupe-as conforme a origem dos vocábulos. Acarajé, farofa, garrafa, fubá, jabá, laranja, moqueca, axé, iemanjá, macumba, xangô, bobó. Um bobó de camarão, hein? Café, enxaqueca, esfirra, esfirra, paulestinha, fulano, imbecil, incesto, ônibus, matraca e prematuro. Aí temos a língua árabe, a língua africana, indígena e latina. Vamos ao gabarito. Olha só. Café, chafariz, elixir, por exemplo, são palavras de origem árabe, que compôs boa parte da língua latina. Africana, acarajé, bobó, farofa, fubá. São palavras muito próximas da questão do meio ambiente. Indígena, tem questões de crença, também assim como africana, e também em questões regionais. Axé, Exu, iemanjá, macumba, orixá, umbanda, xangô. E temos aí também as expressões como o nome de jiquéia, de aguacuara, e por aí vai. A língua latina, o termo imbecil. A expressão incesto. Ônibus, ó, país. Que significa para todos. Então, ônibus realmente é um coletivo, ele é para todos. Prematuro, e por aí vai. Então, a nossa língua é composta de outras tantas línguas. Questão 3. Indique no mapa os países que falam a língua portuguesa. Inébisal, Porto Príncipe, próprio Portugal, né? Que é de onde nós temos aí a língua... A língua assim, que nos foi, na verdade, impostas, né? Que nos foi, na verdade, imposta. A concordância falhou um pouquinho aqui, mas a gente deixa gravado, porque a aprendizagem é constante. Olha só o que coloca aqui, ó. Pronto. Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, São Tomé e Príncipe, Brasil, Angola, Moçambique, Timor-Leste. Então, para qualquer país destes aí, nós poderemos viajar, né? Encontrando uma carona, fazendo um pacote internacional, quando acabarem as restrições internacionais. Porque lá se fala também português. Obviamente, não é o mesmo português do Brasil, porque cada região, assim como aqui, cada região tem um sotaque, imagina, de um país para outro. Vamos à questão 4. Questão 4 é a questão do Enem, ó. Não tem aqui o ano, mas a gente vai traçá-la. Já tem um gabarito, a gente vai mais fomentar esse retorno com vocês. Lembrando que esse aqui é o terceiro vídeo, retomando assuntos tratados nas duas primeiras semanas na turma do Telegram. E até amanhã esse vídeo vai estar exclusivo para vocês. Depois a gente deixa disponível para a galerinha da internet também, os colegas do cursinho, do colégio e por aí vai. E aí, claro, também. E o bem querer. Um gancho importante na hora de ler uma questão, por maior que ela seja, é você ler o enunciado. Para saber o que a banca quer que você analise. Lembrando que a gente está discutindo aqui a origem da língua portuguesa. A. Nas línguas e mecanismos geradores de palavras. Embora o texto 2 apresente um julgamento de valor, olha, ele está afirmando que o texto 2 tem um julgamento de valor, ou seja, já trata o assunto de maneira mais pessoal. Julga. Manifesta uma opinião sobre o tema. Não é uma linguagem neutra. Sobre a formação da palavra sambódromo. O processo de formação dessa palavra reflete. Nós vamos ter um momento de discussão sobre a interpretação textual. Vamos ver que algumas questões a gente pode trabalhar diretamente com o enunciado e para as alternativas. Mas hoje a gente vai naquela visão mais tradicional. Vamos ler os textos. Texto 1 diz assim. Um ato de criatividade pode gerar um modelo produtivo. Foi o que aconteceu com a palavra sambódromo. Está afirmando que foi um modelo produtivo. E é um ato de criatividade. Criativamente formada com a terminação ódromo, corrida, que figura em hipódromo, autódromo, cartódromo, formas que designam itens culturais da alta burguesia. Não demoram a circular. A partir de então, formas populares como rã, godromo, beijódromo e camelódromo. Ou seja, existem expressões mais eruditas, mais clássicas. E foram criadas outras expressões mais populares. A gente tem que tomar cuidado com a questão do juízo de valor. Do que é elegante e do que é popular. Como se popular fosse errado. Popular é uma derivação da língua padrão. Ou uma criação da língua nacional. Texto 2. Existe coisa mais descabida do que chamar de sambódromo, uma passarela para desfiles de escolas de samba? Em grego, dromo. Quer dizer, ação de correr, lugar de corrida. Daí as palavras autódromo e hipódromo. É certo que, às vezes, durante o desfile, a escola se atrasa e é obrigada a correr para não perder pontos. Mas não se descoloca... Mas não se descoloca a velocidade de um cavalo ou de um carro de Fórmula 1. Ou seja, não se classifica, não se iguala a uma corrida de cavalo ou de Fórmula 1. Claro que não, né? Então, qual expressão aí está sendo usada? Qual ideia de linguagem está sendo usada? Estão criando um termo diferente, um termo novo. Estou pegando uma palavra antiga e dando outro significado. Letra A diz assim. O dinamismo da língua na criação de novas palavras. Letra B. Uma nova realidade limitando o aparecimento de novas palavras. Limitando. Normalmente, quando você vai limitar, você tem alguns valores, alguns juízos, algumas restrições, mas em algum contexto mais específico. Letra C. A apropriação inadequada de mecanismos de criação de palavras por leigos. Muito vago. O reconhecimento à impropriedade semântica dos neologismos. Ele tratou de neologismo, que é o tema que está sendo discutido, mas fala de impropriedade semântica. E nós vimos que é o contrário. O termo dron tem a ver com corrida e os ambientes, não exatamente todos, mas tem uma ideia de corrida, de andar mais rápido. Então, nessa abordagem aí. Letra E. A restrição na produção de novas palavras com o radical grego. Mais uma vez, colocou a ideia de restrição, sendo que o texto fala na ideia de criatividade. Resposta letra A. O dinamismo da língua na criação de novas palavras. Aí vem a expressão, que vocês viram já no gabarito, porque o material é gabaritado. Neologismo. Neo significa novo. N-E-O. Neo, novo. Logismo, lógica, pensamento, estrutura, pensamento. Repetir pensamento, hein? Ideias. Então, neologismo, novas ideias, novos termos, novas palavras. Galera, e a gente vai já quase concluindo aqui o nosso curso. Nesses vídeos, espero que tenham ficado tudo tranquilo com vocês. O entendimento tenha sido claro das abordagens. Vamos ver só a última lengüeta aqui, a última parte do slide. Tem uma informação que eu acho bem pertinente deixar para vocês. Essa imagem aqui, ó. Quando a gente estuda qualquer conteúdo, a gente tem algumas bases para poder discutir, refletir, analisar com as pessoas, textos que a gente volta, recorre. E temos aí três livros, que a gente vai indicar outros também, mas na exceção da área, os dois primeiros da área de linguagem, o outro da área filosófica, é Marcos Banho, que fala sobre a novela sociológica, a língua de Olalha, que vai discutir justamente o respeito que se deve ter as pessoas que falam diferente. E vamos entender, quem lê o livro, eu indico como leitura aí, temos ali um PDF, os dois, para entender que todo mundo fala de uma maneira adequada, de acordo com o ambiente, de acordo com o contexto. O primeiro livro, ele é um romance. Trata aí de alunas que vão visitar a tia, e lá na casa da tia, encontra uma senhora chamada Eulália, que socialmente é desprestigiada, porque é a funcionária do lar. No entanto, Eulália se mostra uma pessoa competente no seu fazer doméstico, na sua atividade de auxiliar do lar, assim como portadora de alguns conhecimentos medicinais. Quem lê o livro vai entender mais detalhes ainda. No livro Preconceito Linguístico, de Marcos Banho, o mesmo autor, ele vai discutir aí mais de forma didática o que é o preconceito linguístico, onde surge, quais são as consequências sociais que isso emprega, os ranços que isso vai deixar nas nossas relações interpessoais. A gente acaba julgando o outro equivocadamente pelo jeito de falar diferente, sendo que, na verdade, todos falamos diferente, assim como escrevemos diferente, assim como pensamos diferente. No livro A Ordem do Discurso, de Michel Foucault, o autor aí já trata de um ambiente mais filosófico em relação à linguagem. Ele vai dizer que ele gostaria de estar antes do surgimento da palavra, e eu estou fazendo uma referência mais superficial a ele. Na verdade, é os três, porque o grande gancho é você fazer a sua própria leitura. Mas são recomendações importantes para a área da linguagem, para compreender algumas questões que vão vir depois, em testes, em provas. E toda leitura, na verdade, toda leitura, ela deve ser muito bem-vinda. Meus nobres, quando puder, acesse nosso canal, se inscrevam, deixem o seu like, se curtirem as aulas, seus comentários são importantes também. Passem os links para outras pessoas, outros nobres companheiros, colegas e colegas para a gente estudar juntos. Um abraço, uma boa noite, uma excelente semana. Ó, show de bola!